O nome Dona Leda é um nome bem cearense e também remete a uma coisa importante que eu acabei sabendo antes de perguntar a você, né? Mas o Ceará tem a Lei Maria da Penha por conta de uma cearense, né? Foi, foi. E a Dona Leda tem um nome baseado também nessa coisa da mulher cearense. Explica um pouco aí do nome aí. É devido a isso mesmo. A gente queria enaltecer a força da mulher nordestina, acima de tudo. Aí coincidiu, né, de algumas coisas assim. Tinha uma pessoa que era parente de um dos componentes da banda que se chamava Leda, né? Uma senhora. E por coincidência, né, a minha esposa, o nome dela é Leda também. Mas aí eu já, quando eles deram o nome, eu não tava na banda, né? Mas o intuito era esse, realmente, de enaltecer a força da mulher, né? E tipo, criar assim um choque, né? Você vê Dona Leda, o pessoal fica esperando, fica querendo saber quem é a Dona Leda, né? Quem é a mulher da banda. O pessoal acha que é a mulher. E na realidade é uma banda de homens, né? Só o Marmanjo. Só o Marmanjo. Já tiveram algumas integrantes e tal, mas... Mas assim, o que é que acontece? Uma vez a gente foi tocar, eu não sei se foi aqui no Juazeiro, aí chegou uma senhora e... Não, eu queria conhecer a Dona Leda, a senhora que canta e tal, não sei o que. Acredito. Já aconteceu isso. Quem é a Dona Leda? Eu queria conhecer ela. Né? Aí depois eu descobri também que Leda é o nome da... Da mulher que era casada com aquele cara de Esparta lá, né? A rainha de Esparta, é Leda. Uma mulher guerreira e tal. Depois eu descobri isso, né? A mitologia... Acho que é mitologia grega, né? Que Leda era um espartano. Uma mulher guerreira, né? Invocado isso aí, né? Mas é verdade. Aí também a gente quis associar uma época a tipo uma sigla, né? Leda, liberdade de expressão, né? Desenvolvendo o amor das pessoas e tal, né? Mas ficou mais isso, né? Aí o imaginário também fala de várias coisas, né? Aí já tem os malucos, com todo respeito, que chegam... Ah, Leda é a seda do... Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não foi esse intuito, não. Mas se da sua cabeça é, tá válido. Se atingiu a pessoa dessa forma, né? Tá valendo. Qualquer forma, né? A gente quer atingir o coração das pessoas. A conexão, justamente. A gente quer a conexão, né? É...